Dinheiro jogado fora, dinheiro rasgado. Aqueles produtos que a gente compra, produtos, perfumes, tudo eu trouxe aqui, tá? Que a gente compra e a gente tem a sensação de que jogou o nosso rico dinheirinho fora. Vamos lá ao vídeo. O vídeo aqui não é sobre produtos que são bons ou ruins em relação aos outros. São experiências minhas, são produtos que não deram certo por aqui e opinião particular minha, tá gente? Então assim, não é porque eu não gosto, não é porque eu não gostei, não é porque eu acho que foi um desperdício de dinheiro que vocês vão concordar comigo, porque pode ter funcionado aí com algumas pessoas e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Vocês sabem que eu sou super tranquila em relação a isso. Vocês podem até deixar nos comentários aí a experiência de vocês com esses produtos e perfumes que eu trouxe aqui. Mesmo que sejam diferentes da minha aqui, a gente não tem isso. É até legal pra que as outras pessoas também percebam que aqui não são regras, né? Não são verdades absolutas só de look, tá aqui gravando. Mas que as outras pessoas tiveram outras sensações, outras percepções e tá compartilhando aqui. Vou começar com esse produtinho aqui que inclusive eu já trouxe em alguma outra coisa de reprovado. Mas pra mim foi um dos dinheiros mais rolados fora da minha vida. Sim, outra coisa, gente. Não, vamos conversar que depois eu falo. Foi esse show de banho aqui, ó. Da linha Cuide-se Bem, da Oboticário. É um sabonete borbulhante. Eu achei que viria um sabonete assim que ia borbulhar aquela coisa quando eu fizesse spray, ia fazer aquela espuma assim, sabe? Cheio de bolinhas. Gente, isso aqui é horrível. Horrível. Quando a gente balança, 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 balança. Eu já tentei de tudo, tá? O meu ainda tem um monte, ó. E quando eu trouxe, eu vi outras pessoas relatando também. Pra mim isso aqui foi dinheiro jogado fora. E como eu ia falar que eu parei e não terminei, pra mim qualquer produto que não dá certo, independente do valor que tenha sido baratinho ou não, é dinheiro jogado fora. Porque dinheiro é dinheiro. Que seja um centavo, que seja cem reais, tá? Aqui na minha opinião. Talvez algumas pessoas falam, ah, mas é baratinho e tal. Então não teve problema. Se você juntar os baratinhos que não deram certo, dá um baratão. Brincadeira, gente. Mas então, show de banho. Esse sabonete borbulhante aqui pra mim foi um... Pelo amor de Deus. O que foi isso aqui, Boticário? O que foi isso aqui? Isso aqui é horrível, gente. Não sai. E ele sai tipo um gás, assim, ó. Que congela o lugar que você... É porque eu não quero fazer isso aqui agora, gente. Eu não sou obrigada. Mas quem tiver aí, ou se teve a mesma experiência que eu, ou uma experiência diferente, podem colocar aí, porque tá tudo bem, tá? Mas eu tive uma experiência horrível com isso aqui. É tanto que eu não consegui usar. Ele tá lá no banheiro. Eu peguei do banheiro pra gravar, porque eu sempre deixo lá pra ver se eu vou conseguindo utilizar até acabar na força do ódio. Mas eu não consegui ainda. A gente borrifa, ele meio que queima teu lugar, assim, dá uma sensação meio que de queima. E a espuma, a borbulhança aqui ficou longe. Então, pra mim, foi dinheiro jogado fora, tá? Outro produto. Esse aqui também já entrou nos reprovados jogado fora. Esse aqui, ó. Só que eu não tô me lembrando mais se esse aqui eu ganhei de brinde ou se eu comprei esse aqui. Mas, independente disso, é um dinheiro jogado fora. Porque se eu comprei, foi dinheiro jogado fora. E se eu ganhei, foi um presente mal dado. Mas, claro que a pessoa não sabia disso, né, gente? Porque eu sempre ganho nas consultoras que eu faço algum tipo de compra. Esse é o desodorante transpirante erosal Diva. Gente, esse aqui tem um cheiro já de CC. Esse aqui é horrível. Eu tenho... Aqui ainda tem, ó. Vocês não vão ver. Mas ele ainda tem um monte, porque eu realmente não consegui usar. Fiz vários testes, tá? E ele tem cheiro de CC. Ele é horrível. E ele deixa desbranquiçado. Eu não gostei. Não sei se os outros sprays da Eudora são assim, das outras linhas de perfume. Mas esse aqui... E eu lembro que alguém teve a mesma experiência que eu também. Quando eu trouxe de reprovado. Então, pra mim, foi dinheiro jogado fora. Super fora. Vou mostrar os produtos. E depois eu mostro aqui o hidratante. E os perfumes, tá? Outro produto jogado fora. Esse aqui, a culpa foi toda minha, tá? Não é ruim. Mas o que acontece? Gente, eu não ando de maquiagem. Quando eu faço vídeo pra vocês aqui, que eu passo a maquiagemzinho, um pó, um blush, um iluminadorzinho aqui no nariz, um rímel e tal. Eu não tenho precisão de passar isso aqui, porque eu não... Qual a necessidade que eu tenho de... De que a maquiagem fique grudada em mim. Se é só pra gravar vídeo, depois eu vou tirar. Gente, isso aqui tá cheio, ó. Aí vocês podem falar assim, ah, por que não dou? Na época eu achei que eu ia utilizar, tá? Eu não lembro quanto foi, porque eu prestava aqui, ó. Mas eu acabei rasgando. Ele já está vencido, então ele vai ser descartado. Ele foi vencido em 2022. Coisas pra pele, esses negócios assim, gente. Eu não dou se tiver vencido. Perfume, a gente já sabe, é aquela conversa de sempre. Mas produtos assim, eu não dou. Porque eu tenho medo da pessoa ter uma alergia a uma coisa. Então se eu acho que não serve pra mim, eu acho que não serve pros outros também. Mas isso eu que penso, se você pensar diferente, tá tudo bem. E esse aqui, pra mim, foi um dinheiro jogado fora. Mas esse aqui não é porque o produto é ruim. É porque eu comprei e não usei, tá? Então foi um desperdício. E ele é até melhor do que um do Boticário que eu comprei, que eu trouxe até aqui. Já mostrei pra vocês. Que é o borrifo, fica parecendo que eu peguei assim, um jato de água e joguei na cara assim, ó. E esse aqui não, esse aqui sai assim, eu já até tentei. Ele sai bem uma coisinha pra mim, é bem legal. Mas eu não uso, gente. Pra que eu compro isso? Outra coisa. Pra mim foi dinheiro jogado fora. Algumas pessoas podem achar o contrário. Mas, gente, isso aqui não deu certo no meu cabelo. Foi 20 reais, ó. Ainda tá com o preço, não vai dar pra vocês verem. Foi 20 reais. E, gente, isso aqui é um tal de... Simple... Simple... Repai Bomb. Eu comprei, influenciada por uma menina. Eu tava afim de fazer algumas etapas de hidratação. Hidratação, nutrição, reparação. E ela me indicou isso aqui. Gente, isso aqui ficou horrível no meu cabelo, ó. Eu só usei um pouquinho, ó. Pra vocês verem. Ficou tão horrível que eu não tive coragem de usar de novo. Então, foi um dinheiro jogado fora. E não foi tão baratinho, né? Pelo tamanho. Isso aqui é 45 gramas. Foi 20 reais. Não consegui usar porque o meu cabelo não gostou. Ele fica totalmente áspero. E, assim, embolado. Não gostei, tá? Me contem se vocês já usaram. Se vocês conhecem. Se vocês gostam. Porque eu não pesquisei. Eu realmente cheguei na lojinha pra comprar algumas etapas. E a menina me indicou. Disse que era muito bom. E eu achei que seria mesmo. Mas foi um dinheiro jogado fora também. Produtos. Esses aqui também já entraram nos reprovados. Mas eu trouxe pra vocês como dinheiro jogado fora. Por quê? Porque eu não vou conseguir utilizar. Não vou. Esses daqui eu vou ver se as minhas alunas querem. Mas eu vou mandar elas cheirarem primeiro. Perguntar se elas realmente querem. Não vou chegar dando assim, não, tá? Porque elas gostam muito de usar batom. E tem gente que não liga. Mas eu não dei conta. Tá? Tô até com vergonha de levar. Mas eu vou levar. Aquelas meninas adoram batom. Adoram batons. Esse aqui são batons. É um matte lipstick. Da... Este aqui. Acho que é assim, tá? Veio lá daquela lojinha que eu falo pra vocês. Das Choices. Lá da... Da bolsinha laranja. E, gente. Eles prometem ser matte. Mas, gente. O cheiro disso aqui me incomoda muito. De verdade. Eu tentei. Mas não dei. Esse aqui. Até com cheiro de cachorro molhado. Esse daqui agora. Não gostei. Vou levar pra elas cheirarem. E ver se quer ou não, tá? Aí, se elas quiserem bem. Se não, não. Eu só experimentei assim no doce da mão. Depois eu... Teve um aqui que eu até tentei usar. Mas não gostei da sensação nos lábios. E o cheiro disso aqui é tenebroso. Tá? Eu não gostei. Eu não gostei. Fica forte o cheiro. Não sai o cheiro. É horrível. Então, pra mim. Foi dinheiro jogado fora também. Tá? E também dessa mesma lojinha. Eu tô revoltada ainda com isso aqui, ó. Ainda não me conformei. Com esse batom aqui. Que é cheio de glitter. A menina tava fazendo uma live. Eu comprei na live. Que elas fazem live. Ela mostrando os produtos. Ela mostrando e tal. Com pena até de usar. E nananã. Eu fui comprar esse trem aqui. Não vai dar pra vocês verem. Eu vou tentar passar aqui. Porque ele é tão duro. Mas tão duro. Que até pra passar na mão dói. Aqui, ó. Tão duro. E aí ele fica assim, ó. Como se fosse um iluminador. Só que eu queria isso aqui nos lábios. Pra passar no lábio. Ele tinha que ser um pouquinho mais macio. Mais cremoso. E ele não é. Não vou conseguir utilizar. Vou ver também se elas querem pra alguma coisa. Se elas conseguem. Né? Se querem. Porque pra mim foi dinheiro jogado fora. Porque eu não vou utilizar. E o que eu não uso. O que não deu certo pra mim. É dinheiro jogado fora, tá? Eu vejo nessa percepção. Hidratantes. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou dar exemplo. Desses daqui. E de outros. Que eu já até consegui finalizar. Outros eu douei. Porque eu não dei conta. Sei que muita gente pode vir de encontro a mim. E não concordar. E tá tudo bem. A gente não precisa concordar com tudo. Mas aqui. Pra mim. Foi dinheiro jogado fora. E eu tô falando no geral. Não tô falando desse aqui específico. Todos. Eu coloquei alguns no banheiro. Finalizei ali na força do óleo. Junto com o óleo. Porque eu tinha comprado. Não ia jogar fora. Ensaboa muito, gente. Ensaboa muito. Muito mesmo. E eu não gosto dessa sensação. Algumas pessoas relatam. Que a nova fórmula. Que eles estão em novos frascos e tal. Não tá ensaboando. Não sei falar pra vocês. Porque eu não experimentei aqui na minha cidade. Eu não vi. Eu não passei. Não sei dizer. Tá? Posso ser que se eles melhoraram isso. Pra mim fica até mais ok. Tá? Mas assim. Não vi que hidrata a pele. Porque ele é bem fluidozinho. Inclusive se eles não ensaboassem. Seriam hidratantes perfeitos pra dias quentes. Tá? O cheirinho não é ruim. Tá? Eu usei um que chamava Baby. Meu Deus. Acho que era. Eu usei uns dois ou três. Tá? Consegui finalizar ali. Mas esse aqui ficou. Ficou ali. Eu não tô conseguindo ter vontade. Porque eu só uso as coisas se eu tiver com vontade. Esse aqui eu não tô com vontade de utilizar. O cheiro não é ruim. Tem um cheiro de rosas realmente. Mas ele ensaboa tanto. E pra mim foi dinheiro jogado fora. Inclusive quando eu peguei esse daqui. Gente. Eu peguei uns cinco de vez. Tava naquele hype. Que a gente. Né? Perde a cabeça e faz. Quando eu tava mais ou menos no início do canal. E aí todo mundo falando. Vocês tem aqui gente. Era um que eu finalizei. Era um que o povo dizia. Que tinha um cheiro do. Do pick sugar. Se eu não me engano. Que eu nem achei com cheiro igual. Mas o cheiro não era ruim. O cheiro era bom realmente. E aí ficou a maior coisa. O povo tudo doido atrás de hidratantes. Eu não comprei só um não. Eu comprei vários. E foi dinheiro jogado fora sim. Primeiro porque eu não utilizei da forma que deveria ser utilizada. Como eu falei pra vocês. Se esse hidratante aqui não é um hidratante de banho. E eu uso ele no banho. Por mais que eu coloque um pouquinho de óleo ali. Faça aquela mistura e passe. Ele não vai ter a mesma coisa. Porque é claro que um hidratante que foi formulado pra usar no banho. Ele tem uma... Como é que eu vou falar gente? Uma construção. Vou falar construção. Mas não sei se é isso. Diferente desse aqui. Que é pra usar na pele. Depois quando eu tomo banho sai com a minha pele. Eu não acho que vai fazer o mesmo efeito. Tá? Mas eu tô falando isso de uma maneira bem leiga. Eu não sei se realmente eles... Mas eu acredito que sim. Né? Se ele é de banho ele deve ter alguma composição a mais ali. Pra ele conseguir hidratar mesmo com o corpo molhado. Esse aqui já não é um hidratante de banho. Então se eu uso no banho. Apesar de como eu falei pra vocês. Eu colocava um pouquinho dele. Um pouquinho de outro. Né? Não desse aqui. Que esse aqui eu não usei não. Botava um pouquinho. Um pouquinho de óleo na mão. Passava no corpo. Ele realmente ficava ali com aquela sensação de... De coisa de banho. Mas ele não é. Então se eu uso de forma errada. E talvez o outro tenha uma... Alguma coisa diferenciada pra ser um banho. Eu tô jogando dinheiro fora. Né? Então... Enfim. Acho que vocês me entenderam. E agora os perfumes, gente. E muita gente também não vai concordar comigo. Mas essa é a minha experiência. Aqui, ó. Dinheiro jogado fora pra mim, tá? Dinheiro super jogado fora. Desses daqui. Eu só gostei de dois. E na época. Eu comprei todos que estavam em linha. Eu comprei esse aqui. Esse aqui é o Sexy Girl, tá? Inclusive tá à disposição. Quem gosta. Não gostei. Eu acho que ele é com cheirinho de mato. Eu gostei de um vermelho. Que ele tinha cheiro de rosas. E tanto que eu usei até o final. E gosto daquele que tem um cheirinho de melão. Que tá ali esquecido. Mas eu gosto do cheiro dele. Esses daqui eu não gostei. Eu não gostei do de baunilha. Que inclusive eu desapeguei. Consegui desapegar. Tentei. Tentei de várias formas. Mas também foi o hype, tá gente? Não tô culpando as pessoas que hypearam, não. Tô culpando a mim mesma. Que não tive, né? Sabedoria. Enfim. Saí comprando aqui, ó. Dinheiro jogado fora. Porque eu nunca usei. E faz tempo que eu tenho esse aqui. Ó. Faz muito tempo. Deve ter bem uns 4, 5 anos, tá? Porque eu tenho esse aqui. O cheiro tá intacto. Não tá alterado. Não tá nada. Mas se eu não uso. Se eu não gostei. Se não deu certo. É claro que foi um dinheiro jogado fora. Enfim. Outro, gente. Outros. Esse aqui eu trouxe pra exemplificar. E eu sei que muita gente vai discordar. Mas pra mim foi. Tá? Ama Capariz. Esse aqui. Ó. Ó a cor que tá esse aqui. Como eu tenho vários perfumes. Não ia conseguir pegar e usar vários. Eles com tanta rapidez. Tá? E aí o que aconteceu? Todos foram ficando assim. Super. E não é nem porque mudou a coloração não. A consistência desses perfumes também. Também mudou. Tá? Eu achei que eles ficaram bem oleosos. Mas muito mais oleosos do que eles já eram. Porque eles já tinham um teor de oleosidade. Mas que não me incomodava tanto. E gente. Eu tinha muitos. Porque eu saí comprando vários, 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 vários. Quando eu dei conta. Eu tinha muito. É tanto que eu saí. Num desapego. Eu ia colocando pras pessoas. Não foram todos que ficaram assim. Inclusive esse aqui eu não mandei. Exatamente porque ficou assim. E outros que eu tirei e descartei ali. Porque eu não tinha como eu mandar pra alguém dessa forma. Esse aqui não é o fato de alterar a cor. Porque a gente sabe que perfumes que são muito abanilhados e tal. Eles tendem a fazer alteração. Não vou borrifar. Mas quando borrifa. A pele fica parecendo que só tem óleo. Parecendo assim que só a parte oleosa do perfume. Então foi dinheiro jogado fora. Por quê? Porque eu saí doando. Então assim. Eu investi. Mas eu não tive de volta. Porque eu não vendi. Eu coloquei como brinde realmente. Os que ainda serviam. Tá? E eu sei que muita gente gosta. Então assim. É a minha experiência. Em relação a uma pessoa que tem muitos perfumes. E não consegue usar com tanta frequência. Pra finalizar num tempo. Que eles não cheguem a ficar nesse tipo aqui. E esse aqui não tá nem como tinham outros ali. Ele ainda tá com cheiro bom. Os outros que ficaram bem ruins. Eu já tava sentindo cheiro de óleo. Então pra mim foi um dinheiro jogado fora por isso. Outra coisa também. Que eu acho que foi um dinheiro jogado fora. A Natura veio com um kit. Tá? Um kit do dia dos namorados. E eu peguei. Pra pegar esse negocinho aqui. Pergunta se eu já usei alguma vez. Acho que se eu usei. Eu acho que eu usei uma vez. Esse trem aqui. Do humor. Mais beijo esse daqui. Porque dizia que com isso aqui. Fazia não sei o que. Porque nunca usei. Usei mesmo. Pra dizer a verdade. Assim ó. Usei uma vez. Tá aqui ó. Usei uma vez. Muitas pessoas ficaram falando que era super amadeirada. Ele realmente tem uma base bem amadeirada. Mas foi um dinheiro jogado fora. Porque gente. Quanto tempo faz que foi lançar esse aqui. E eu nunca usei. Usei bastante o perfume. Quase finalizei o masculino. Que eu tinha o masculino também. Eu usei bastante o masculino. Que terminou foi o meu esposo e o restante. Usei bastante o feminino. Mas nunca usei com isso aqui. Que na verdade isso aqui é pra misturar com eles. Pra que que eu peguei o kit. Já que eu não ia utilizar esse aqui. Dinheiro jogado fora. Né? E é isso. Não é ruim não. Não é ruim não tá? Inclusive até botei ele na frente. Pra ver se eu faço alguma misturinha com ele. Mas se eu não uso. Se eu deixei largado. Se eu peguei o kit. Porque eu queria isso aqui. Um recente que muita gente vai falar. Gente. Não é sobre a fragrância. É sobre o desempenho. E eu vou falar pra vocês. Esse aqui é o Hassan. Eu acho que é Hassan que chama. Tá? Da Pedra Lab. Gente. Isso aqui não fica. É tanto que ó. Chegou o tantão que eu já usei. Porque eu tive que ficar passando. Passando muito. Da primeira vez que eu utilizei. Sumiu tão rápido. Que eu achei que eu tinha passado pouco. Aí eu fui e passei da segunda vez. Ele sumiu. Tão rápido quanto. Tá? E assim. De nem eu sentirem. Outras pessoas sentirem. E assim. Não. Esse aqui é inspirado no. Ai gente. Naquele perfume lá. Que foi repado. Daquela mulher que tava lá no BBB. Esqueci agora. Mas então. Ai. Esqueci o nome. Se eu lembrar. Eu coloco o frasco aí pra vocês. Eu acho que aquele perfume. Tem uma proposta de ser um pouquinho mais marcante. Por mais que ele. Não fosse fixar na minha pele. 10, 15 horas. Mas assim. É muito rápido. Eu não consigo nem dizer pra vocês. Se foi uma hora. Uma hora e meia. Ou duas horas. Porque ele realmente saiu muito rápido. Possa ser que seja uma experiência minha. Na minha pele. E na sua seja diferente. Não quer dizer que vai acontecer o mesmo com você. Mas. Pra mim. Foi um dinheiro mais investido. Porque eu poderia ter comprado. De outra casa. Inspirado no mesmo perfume. E que tivesse uma. Um desempenho melhor. Tá? Então. Por enquanto. Pra mim. Foi um dinheiro jogado fora. Nesse aqui. Eu não tô dizendo em todos. Porque o outro eu ainda vou testar. E aí eu conto pra vocês. Mas esse aqui. Foi. Aqui dentro. Pra finalizar. Tem aquela água. Da Muriel. E é a Flores. Se eu não me engano. A que o povo diz que parece com insolência. Que pra mim. É uma coisa bem longe. Mas. A coisa não é nem similaridade aqui não. É. Em relação. A. Quantidade de coisas. E como eu falei. Eu tava no início do canal. E tudo que hypava. E tava uma moda. Uma onda. De comprinha de farmácia. De comprinha de baratinhos. E berere. E parará. E terere. O povo começou a falar nesses Muriel. Muriel. Naqueles colônios da Muriel. E aí. O que foi que eu fiz? Eu peguei ele. Mais uns três. E ainda bem que eu dei um estalo. Quando eu comprei. Acho que foi a flor de cerejeira. Que eu só sentia cheiro de mato. Aí eu parei. O que lembra o Angel. Muito agressivo. Muito. Como é que eu vou falar pra vocês? Eu achei mal construído. Eu sei que muita gente gosta gente. Entendam tá? Mas na minha experiência. Pra mim não valeu a pena. Foi dinheiro jogado fora. Eu desapeguei dele. Teve um que eu utilizei. Praticamente como. É. Não é desinfetante não. O outro gente. Pra dar cheirinho. Esse aqui. Eu usei também mais nas cortinas. Nas poltronas. E. Sofá. E quando eu faço. O uso dessa forma. Que não é o uso de usar. Porque foi feito pra usar. Sinceramente. Eu acho que foi um desperdício. Tá? Foi dinheiro jogado fora. Dinheiro rasgado. Foi tudo isso. Tá? Na minha opinião. Quer dizer que você não vai gostar. A Lu tá falando pra você não comprar. Não. Eu estou falando da minha experiência. Da minha visão. Em relação a quem tem muitos perfumes. Eu nunca escolhia pra utilizar. Utilizei algumas vezes. O. Inspirado no Angel. Eu acho que sim. Ele lembra. Mas eu achei ele grosseiro. Sabe? E não deu certo. Ficava coçando no meu nariz. Esse aqui. Eu acho que é o mais agradável. Doce. Que eu conheci um de baunilha também. Eu não comprei não. Foi uma amiga minha que mandou. A Carla Leal. Ela me deu um decan. Eu achei gostosinho de baunilha. Mas assim. Não saiam comprando tudo. 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 Que todo mundo fala que é maravilhoso. Porque assim. Não temos a mesma experiência. Posso ser que você ame. Mas posso ser que você goste de um ou não. Então tentem experimentar. Pra você não sair dando blight. Eu saí dando blight. Comprando um monte daqueles. E só Jesus. Então pra mim foi dinheiro jogado fora. Por isso. Tá? Então me contem aí. Quais produtos tem aí na sua casa. Que foi um dinheiro rasgado. Um dinheiro jogado fora. Que vocês acham. Que eu vou adorar saber. Tá? É só. Como eu falei pra vocês. Não levem ao pé da letra. Em relação ao produto. Porque vocês podem ter uma experiência diferente da minha. E tá tudo bem. Estou falando sobre a minha experiência. Sobre o que aconteceu comigo. Em relação a esses produtos. A esses perfumes. Tá? Mas você pode ter um pensamento. E uma experiência diferenciada. Que tá tudo bem. E podem deixar aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E aí